Fala rapaziada da internet, tô aqui nesse jogo chamado Urban Trial Tricky Acho que é assim que fala, ou é urban, não sei, urban, não sei, não sei mano Eu nunca sei ler as coisas em inglês, mas é isso mano, é um jogo de, é, de bicicleta eu acho De motorizar, não é bicicleta na verdade, é moto E eu vi que ele, tipo, eu vi que ele tava de promoção lá na nuvem e tal, comprei pra testar aqui com vocês Eu acho que ele é novo, eu não tenho certeza, eu acho que ele é novo porque eu nunca tinha visto esse jogo, tá ligado? Nunca vi ninguém jogando e tal, e parecia ser da hora pra jogar, então, peguei e trouxe aqui pra vocês Ah, dá pra personalizar, da hora Meu Deus mano, dá pra ir com o bicho todo quebrado Ah, ah mano, eu preciso de nível, ó, de estrelinha Ah, até que tem umas roupinhas da hora, eu gostei, eu gostei bastante da... Olha isso aqui, tem umas skinzinhas da hora Isso aqui do Fortnite, pior que isso aqui me lembra muito Fortnite, não sei porquê, mas lembra Acho que é porque deve ter alguma coisa assim Eita porra, o Carlos Zícaro aí, ó, Carlos Zícaro 2 Vou começar no tutorial, tá, tutorial 1, manobra tutorial Tá, segure RT pra acelerar Beleza, ó Ah tá, é aqui, entendi B para girar Ah, gostei, hein Ou Ao pegar saco de dinheiro você ganha mais dinheiro que pode ser gasto em itens para personalizar Ah, da hora Nossa, mano, nem se compara com o outro lá Eu, tipo, gostei, gostei bastante Eu joguei, tipo, um minuto do jogo E já gostei Já gostou Não sei falar mais Será que no personalizar eu consigo comprar alguma coisa? Ó Ó que da hora esse aí Stalefish Ah, precisa de 38 Caraca, olha esse aí, mano O bicho fazendo 9 Caraca, manda fazer break no negócio Deixa eu ver o que mais que tem de manobra Tá, a gente vai ter que treinar um pouquinho, viu Vamos de novo, vamos de novo Preciso no mínimo de 3 estrelas pra ter alguma coisa, mano É o objetivo do jogo Ó, obtenha 400 pontos 650 mil 400 mil Faço combo de 15 vezes E bato o recorde dos desenvolvedores 1 milhão e 500 Ah, beleza Muito simples Os caras criaram o jogo que eu bato o combo deles Bora lá Beleza De 15, de 15, de 15, de 15, de 15 De 15, de 15, de 15 Ah, velho, foi quase Eu acho que é só ficar fazendo isso aqui, ó Mano, é difícil, velho Pior que é difícil, eu não tô nem zoando Pera aí, deixa eu reiniciar, deixa eu reiniciar Vou concentrado agora Qual é a boa? Se for, qual é a boa mesmo? Bater logo esses combo logo tudo aqui, meu fio Tomou Outro Vai, 4 Outro 6 Outro Não Sério, velho 10 Beleza 11,5 Não, mano, sério 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 Manobras especiais Realize manobras para preencher a barra especial Segure L, L, T e R, T Não há para realizar sua manobra especial Aumentar sua pontuação Caraca Já era, já era, já era, já era Pera Ah, não consegui fazer, velho Vai, 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 vai Não Não acredito, mano, não acredito, mano Eu tava muito concentrado Ah, mas pelo menos eu tô com, tô com duas estrelas Tô com duas estrelas Só mais um, só mais um, só mais um Por favor Beleza Oh, foi três, foi três, foi três Ó Prêmios bloqueados Eu ganhei uma skin E eu morri ali Vamos ver o prêmio, vamos ver o prêmio Ah, eu ganhei esse Esse aqui eu queria Era esse que eu queria Manobras Eu acho que a manobra é 38 Nossa, demora demais, velho Quantas fases esse jogo tem, inclusive Tá, tem muitas Só porque eu fiquei pensando Será que eu vou conseguir passar tudo? Ué Tutorial 4? Oxi Tutorial 4 Willy Stop Tutorial, vamos lá Vamos aprender O que que é pra fazer Tu juro que eu sei o que que é o Willy Ah, é tipo Não entendi não como é que eu faço Não entendi não como é que faz assim Aí, consegui Eu acho que tem que parar de acelerar Não entendi não, mano Não tô entendendo não, mano O que que é pra fazer não Realiza a manobra básica de Willy Ah Entendi, entendi Vou ter que apertar pra frente Entendi, entendi Tem que apertar pra alguma direção Tá meio ruim, né Ficar fazendo isso Stop Ai, nossa Nossa, foi o stopzinho Peraí, ó Equilibre-se na roda dianteira Pra fazer um stop É isso? Ai, bosta Entendi Não entendi não, mano Real, como é que faz isso Não Ah, entendi Você tem que pular Tem que pular Ó, ó, ó Quase Tá, mas vim pra queim Tá, vim pra queim Tá, vim pra queim Ó Beleza Um lag Fala, meu Deus Você tem que dar um pulinho Fazer assim Pff Assim não, né Peraí, cara Só calma Vai, doido Olha, foi outra coisa, mano Mano, eu tô muito confuso Dessas manobras Minha nossa Mano, deve ter algum jeito É o X É o X É o X É o X É o X Tá, calma Ó Pulou X Pff Aê Gostei, gostei, gostei Ó Pulou Pulou É que eu tenho que dar Manter o equilibriozinho, mano Peraí Ó, 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 ó Ó o equilíbrio Perfeito Agora easy Vamos lá Easy Easy, 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 easy Vou nem subir na rampa Ó, easy, easy, easy GG, meu parceiro Ai, caí Eu gostei dessas manobras Parece o manual do Aquele manual do Do skate, tá ligado? Ó Homem trabalhando Manobras Realize manobras Para ganhar pontos Obtenha 400 mil pontos Realize a manobra On the edge Cinco vezes Pegue todos os lanches Obtenha um total de 20 mil pontos Com a manobra Willy Bate o recorde Ah, negócio de bater recorde De não sei quem, rapaz Me respeita Obtenha um total de 20 pontos Tá, 20 pontos Ó, 20 mil pontos Eu tô doido O que que é o Willy? Eu nem lembro, velho Ó, 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 ó Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga Nessa aqui, pivete Ai, não Ai, não Ai, não, não, não Ó, aqui tem tipo um Ó, peraí Deixa eu virar pra cá Eu vou pegar Eu vou pegar a velocidade, ó Vim daqui Pronto, aqui Ah Aqui, 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 ó Agora sim Só vai, só vai, só vai, só vai Ah, não, mano Eu não posso vir pulando Peraí, eu acho que se eu Se eu fizer isso aqui, ó Vim um pouquinho pra cá Vou pular Agora, agora acho que dá Easy, 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 easy Ó, 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 ó Ó Só farmando aqui Só farmando, só farmando Ah, velho Não deu, não deu O jogo lá Ladrão tá roubando Não gostei Fazer o super especial Ah, não, perdi Ah, mano, sério Perdi, mano Nossa, eu só, eu só fiz 258 mil Ah, desgraça Ó, mas foi, ó Foi duas estrelas Eu acho que tá de boa, né, mano Duas estrelas Eu não, ó, desafio extra Saco de dinheiro Estrela É, eu acho que, eu acho que foi Mas, é, foi mais ou menos É porque eu também não tô, tipo É porque se eu parar pra me concentrar Pra tentar fazer Ah, eu nem passei dela Vou ter que ir de novo Ah, velho Tá, 450 mil On the edge Cinco vezes, tá Eu acho que a on the edge É assim, ó É assim mesmo Peraí É, fiz de novo Uma vez Outra vez Cinco vezes Vai, cinco vezes Cinco vezes Ó, duas Peraí Só mais um pouquinho, vai É muito confuso, mano O jeito que ele faz essa bosta Só mais uma Só mais uma Ai, minhas costas Aê, beleza Eita Nossa senhora Eu vou cair Eu vou cair Caraca Caraca, que da hora Peraí Ó, eu vou fazer assim Top secret Sobe, 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 sobe Qual o Willy Eu acho que a Willy Alguma dessas aqui, ó Ah, a Willy é isso aqui? Calma, 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 calma Peraí, eu vou tentar aqui, ó Acho que aqui dá mais certo Vai, Willy, 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 Willy Ah, sério, meu amigo Mano, eu quero saber muito como que eu pego isso aqui, ó Como que eu pego esse? Eu acho que é só fazendo isso aqui, ó Eu tenho que pegar a velocidade Não é assim, não é? Pega, pega, pega aí Beleza Ó, mano, eu fiz Eu fiz Ah, eu tô fazendo os objetivos Mas eu não tô passando da fase Ah, mano O máximo que eu consegui foi 359 Vou pegar Vou tentar Mano, eu vou focar nos negócios que tá faltando Peguei Peguei o último Peguei É, mano, eu peguei todos os sacos de dinheiro Mas eu acho que não sei se vai passar, tá ligado? É, eu não consigo passar, velho Eu preciso, tipo, passar aquela primeira Ah, não Eu preciso de mais uma estrela Então, tipo assim É, como tá, tipo, meio difícil E o vídeo tá muito longo Eu vou ficando por aqui Vou deixar aqui Eu só queria mostrar realmente o jogo, né? Deu pra gente fazer algumas fazer Eu achei bem da hora o jogo Eu fui totalmente sem nenhuma expectativa Pra jogar isso aqui Mas eu gostei pra caramba, mano O jogo é bem, bem chilosinho Parece um pouco o jogo de celular Parece, mas é bem melhor do que aquele BMX E é isso, mano Vou ficando por aqui Esse foi... Deixa eu só lembrar o nome do jogo Que eu nem lembro o nome do jogo, velho Esse foi Urban Trial Tricky Né? Acho que eu falei certo É isso Muito obrigado E tchau 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 Tchau